E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, finalmente, eu acho que agora vai É o seguinte, a gente tava jogando o cenário oficial Peste Negro, tava mó difícil E a galera falou, Patife, vai em menu principal e joga o modo básico ali, bactéria, pra você liberar a higiene E você vai ver que o bagulho fica muito fácil O nome da doença vai ser... Leite! Leite, molecada Agora aqui é um abraço, velho Aqui ó, é só abraçar Agora as dicas de vocês fazem Tudo faz sentido, porque não é cenário oficial Então eu não tô preso àquelas regrinhas chatas Eu vou começar pelo Egito agora Eu não tô preso àquelas regrinhas que a gente tinha, ó De transmissão, de habilidade, nada, velho O bagulho aqui agora é mó boiada Eu vou começar colocando sintomas aqui Leite começou no Egito, então o primeiro paciente tem a doença, certo? Eu preciso primeiro de tudo, primeira etapa Fazer o leite! Se espalhar pelas pessoas ali daquele país Como que o nosso paciente 1 vai infectar outras pessoas próximas aí? Ih, tem Olimpíadas de Londres, ó Tá, vai ter Olimpíadas em Londres Então beleza, o primeiro jeito é ali, né? Perto, então como que ele vai espalhar pras pessoas que estão próximas dele? Então o leite começou a se espalhar Já pegou uns lintes infectados já e tal Mas é uma bactéria que tá solta num país pobre A leite viral A gente vai começar colocando tosse Porque tosse, as pessoas tossam uma na cara da outra E é normal, tá ligado? Ah, engasguei, ah, uma tossinha seca aqui e tal E aí, moleque, agora a doença já vai começar a se espalhar Se liga, ó Se liga, ó Já começou já, certo? A gente não vai colocar mais nada Só tosse, que é o primeiro grau aí de infecção Demorou Então agora, ó Como ali tem dois portos A gente vai colocar infecção pela água 1, tá? Então vamos agora Água e ar Ó, o leite já contaminou centenas de pessoas Só na base da tossida na cara só, moleque Só tossida de leite Leite, leite, leite Vocês entendem a tosse do leite, né? Beleza Agora vamos colocar pelo ar também Malandro A gente vai se espalhar Ó, chegamos no Oriente Médio E a galera ainda nem sabe o que é o leite, certo? Então o pessoal ainda não viu o viral, não viu o vídeo Só tá pegando a doença, moleque Leite já contaminou milhares Nem sinal das pessoas Então agora eu vou colocar água Mais um de água Essa doença tem que chegar nos portos Chegou nos portos, velho Aí vai começar a vazar naviozinho vermelho Ó, olha os naviozinho vermelho já, ó Agora já era, já, ó Só se liga os países sendo pegando essa bagaça aqui, ó Ó, o remédio no Reino Unido diminuiu a contaminação Então eu vou precisar colocar aqui a habilidade de resistência a drogas E eu preciso colocar o negócio do frio também Ó, a gente já tá, mano A gente tá azarpando ali loucamente Então resistência a drogas número 1 Próximo passo é colocar resistência a frio E continuar espalhando a doença Sem a galera perceber que a tosse do leite não passa Leite tá começando a se espalhar pelo mundo, ok? Chegamos nos Estados Unidos Mais infeccioso que a tuberculose Já o leite Aviãozinho voando com a doença É barquinho, é aviãozinho Resistência a frio Vamos colocar aqui transmissão Falta um de ar só e o master ali Opa, chegamos no Brasil já Chegamos no Brasil, velho Mais infeccioso que o HIV Leite é extremamente contagioso E a galera ainda não começou a buscar uma cura, velho Por quê? Porque ninguém sabe, moleque A doença é silenciosa, entendeu? Tá se espalhando Sintoma anemia Tá, eu não sei se eu quero anemia Vamos ver o que anemia faz aqui Que eu não tenho certeza Redução das células vermelhas Do hemoglobina do Sandy Pode levar a hipóxia dos órgãos Não quero hipóxia dos órgãos ainda Não ainda Calma, calma, gente Sem pressa, sem pressa Ó, já chegamos em 3 países ali Vamos pelo ar 2 Ok? Vamos lá Que a gente vai precisar colocar resistência ao frio 2 Pra entrar na... Garantir nossa entrada ali na Groenlândia Na Islândia Resistência ao calor pra entrar na Nova Zelândia Ó o bagulho Vocês estão esperando pelo mundo E ninguém sabe da doença ainda, moleque Ninguém sabe da doença, Alec Resistência ao calor Demorou Daqui a... Mano, a hora que eu começar Aí eu vou juntar uns 100 pontos, velho Tsunami atingiu as Filipinas Que lindo A hora que eu mandar, mano Ponto em sintoma, velho A gente vai juntar uns 100 pontos, velho E vai estourar de ponto em sintoma Pra os caras não terem tempo de reação Aí, ó Já entramos na Islândia já Eita porra, moleque Ali, ó Compro o mundo inteiro Vamos lá, vai Mundo inteiro Eu quero o mundo inteiro nessa bodega Vai Eu coloquei o máximo aqui? Não, coloquei agora Agora já era Agora é só esperar Mais infeccioso que a gripe comum, moleque Olha esse leite viralizando, meu Beleza Pontinho aqui Vamos pro norte da Europa Ok 54 pontos Vamos ver Ainda não descobriram sobre o leite Tá todo mundo pegando a doença Ninguém sabe porquê Faz parte das rotinas das pessoas Tossirem já Na cara dos outros Falta 4 países Vério, 4 países Todos os países quentes Peraí, né? Todos os países quentes Não, Caribe, Groenlândia, Suécia e Finlândia Não, muitos frios e um quente só Vamos lá, vai Vamos lá, vamos lá, garotinho Pegamos um deles já Pegamos o Caribe ali Acho que eu vou ter que colocar mais um pontinho De resistência ao frio mesmo, né? Vamos lá, vamos lá Ah, já era Já pegamos mais dois Falta só um Tô com 100 pontos acumulados ali Ih, moleque Falta só a Groenlândia Vamos lá Ó, um barquinho da Groenlândia saiu Levou a gente pra lá O barquinho tem que voltar também Se não tem uma pneumonia Não, não quero pneumonia não Não, não, não Ainda tá muito cedo Ainda tá muito cedo Involui, involui Preciso entrar na Groenlândia ali, rapaz Vamos colocar já os primeiros endurecimentos aqui Como que eu vou entrar ali na Groenlândia, mano? Tá com resistência de frio já no talo, mano Só falta a Groenlândia Ah, festival de amor na sua... Ai, meu Deus do céu Alguém tem que... Ah, entrou Entrou Pegamos todos os países? Pegamos todos os países Ok Sintomas Vamos colocar sintoma pra dificultar a cura E espalhar a doença Então a gente vai colocar espirro Náusea Vômito Eu dei uma pulmonar Tá, mas eu ainda não posso ser... Não pode ser muito letal essa porra Tem que espalhar só Suor Suor espalha por países frios, ok? Ok, 70 pontinhos vamos guardar, vai Nova doença menor se espalhando Descobriram o leite Mas ainda ninguém tá se preocupando muito A Islândia começou a trabalhar numa cura Sem problema Vamos lá, vamos lá, molecada 80 pontos aqui, velho Quantas pessoas no mundo Ih, rapaz Tá quase infectando o mundo inteiro, ó Vamos lá, vamos lá Aí vai ser o combo de sintoma, mano Aí vai ser o combo da morte aqui, moleque Vamos lá, garoto Ninguém saudável no mundo Leite precisa evoluir pra matar Eu tô ligado Mas eu não quero evoluir ainda, não As pessoas saudáveis estão sendo infectadas Tem que infectar todo mundo antes de qualquer coisa Países quentes estão mais quentes Pneumonia modificada Vou deixar pneumonia, foda-se Ganhamos de graça o pontinho ali de pneumonia Então eu não vou mexer, não Por que que não tá espalhando, velho? Meu Deus Leite foi colocado na lista de observação da WHO Tá, as pessoas estão sendo infectadas A Nova Zelândia tá liderando um esforço global por uma cura Agora é a hora que a gente tem que mandar aqui, ó Endurecimento de remédio, beleza Ih, rapaz, tá dando... Vai dar ruim aqui, hein Fazer o primeiro embaralhamento ainda não Não, preciso colocar sintoma... Vamos colocar sintoma Nova Zelândia fechou fronteiras Estourar bolhas azuis atrasa a cura Vamos colocar então aqui, ó Mais sint... Puta, mano Caraca Tá, que sintoma que eu posso pôr? Fibrose pulmonar eu não vou colocar Febre... Febre transmite, né? Não, não transmite Anemia não transmite Cisto não transmite Insônia não transmite Cara, eu vou mandar aqui um... Um negocinho aqui no... No cérebro E vamos ver se tá indo Primeira morte Tá, a gente teve a primeira morte 21% Moleque, agora eu vou combate de sintoma aqui Porque tá louco o bagulho Acabou os pontos Eu não ganho mais pontos agora Todo mundo contaminado com a doença Ai, garoto Agora é só segurar a cura, velho Agora é só segurar a cura, molecada Vamos lá Infectamos o mundo inteiro, jovens 15 pontinhos 15 pontinhos Eu consigo colocar diarreia Diarreia vai atrasar Mas eu quero falência total dos órgãos É entre 37 pontos Mano, já se espalhamos pelo mundo Peraí, peraí, peraí Dá pra ganhar ponto aqui, ó Já se espalhamos O mundo inteiro já pegou a doença Dane-se Eu não preciso mais Da doença Voando por aí Eu preciso de ponto Eu preciso de ponto, mano Ai, eu cliquei fora do jogo Meu Deus do céu Vamos lá Calma, gente Calma, gente Segundo a cura completa Ferrou Tenho que fazer o primeiro embaralhamento Não tenho ponto Eu não tenho ponto Eu não tô ganhando ponto, mano Que desespero Que desespero Tá, já matamos mais de 120 milhões de pessoas no mundo Tá matando muito rápido Mas a cura tá vindo a milhão, molecada A milhão Bom, vamos segurar até 75% Então, ver o que acontece, velho Eu preciso começar a matar, mano Ah, não veio ponto Por que que não tá vindo ponto, velho? Ah, eu não posso Eu não tenho ponto pra embaralhamento E não tá vindo ponto Fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Sujou, sujou Vou perder Não, sintoma Não vou fazer embaralhamento, não Começar a matar Ah, mas eu queria aquilo ali Ah, coloquei negócio errado Ah, não dá Não vai dar Vou perder Mano, mas foi muito de boa essa, velho Sério Sério, sério Na boa Sério Agora ficou muito fácil Ficou muito fácil Por que aquele cenário do peixe negro é muito difícil E que é muito de boa Não, mano Próximo vídeo agora já era O leite infectou o mundo inteiro Eles infelizmente vão achar uma cura Né, eu não vou conseguir lutar contra isso Mas, mano No próximo vídeo, moleque No próximo vídeo Vai ser muito boa Vai ser muito de boa Aí, ó Já tá distribuindo a cura A gente perdeu É isso aí Mas, mano Infectamos o mundo inteiro Isso é uma etapa de evolução foda Tá Então, se nosso objetivo é entrar em todos os países Depois que entrar Começar a espalhar E matar Perdi 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 feio Perdi feio Mas, malandro A gente mandou Benzão E é o seguinte Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar ele Deixar no seu joinha O seu favorito Para que eu traga mais vídeos De Playgink E por segredo Era só um modo de jogo Sabe? Muito obrigado Um abraço do Patinho Até a próxima E valeu!